Temos, por acaso, muitos, muitos temas aqui, caem as pétalas da flor. Caem as pétalas das flores é uma analogia que eu busquei criar com as palavras do saudoso Samora Machel, quando refere-se às crianças que nunca murcham. Eu busco mostrar que as crianças em algum momento murcham as flores. Murcham em que momento? Eu daria um exemplo prático. Assistimos, de uma forma corriqueira, violações contra crianças menores. Inclusive, bebês assistimos isso. Então, isso é, de alguma forma, arrancarmos as pétalas das flores. Isso também é uma feitiçaria. Pois é, pois é. Estamos a falar de pessoas que tiram vida de bebês, que violam as crianças. Violam. É, realmente podemos considerar essas... Então, é um baramento do crescimento das flores que nunca murcham. Que nunca murcham. Que nunca murcham. Que nunca murcham. Aliás, que se espera que nunca murcham. Porque quando essas práticas são feitas, elas murcham as crianças. Murcham. Porque fazem elas perderem a sua inocência. Onde é que buscou exatamente a inspiração? Porque este é um tema não muito comum. Onde é que buscou a inspiração sobre esta ceia dos feiticeiros? Ceia, já sabemos de antemão, que é uma espécie de um banquete. Refeição. Refeição. Estamos a tentar dizer aqui que os feiticeiros alimentam-se de... Ou têm algum alimento. Algum alimento. Tanto que a obra talvez esteja a trazer, nos à vista, a esses alimentos. Bem, talvez não concordar tanto quando diz que o tema não é comum. O tema é comum. Nós vivemos essas situações. Mas nós criamos tabus sobre este assunto? Eu penso que sim. Esse é um ponto. É um ponto. Esse é um ponto. Não se pode criar coisas, digamos, no vazio. Se cria-se alguma coisa, é porque alguém pensou. Pois. Veja que um dos escritores dos quais eu me inspiro é Moçambique. Estamos a falar da Polona Xiziana. Ela tanto aborda este assunto. Certo. Estamos a falar do Ungolando Bagacoza, da forma como ele traz as suas histórias. Para mim é emocionante. Não vou colocar de lado o Miyakoto, porque são escritores dos quais eu me inspiro. Certo. Eles sempre trouxeram essa temática a nós. Pois, pois. Tanto que eu sentia em algum momento que havia essa necessidade de eu contribuir com alguma coisa. O que eu pude conviver na minha sociedade. Certo. Então, essa história é mais uma cópia daquilo que eu vi, vivi e como forma de partilhar com as pessoas. Porque, como eu dizia, é um tabu. Sim, não vamos negar isso. Se assumirmos que é um tabu, então o que deixa de ser tabu? Está aí um livro. Está nos trazendo como é que as coisas funcionam. A edição deste livro, quanto tempo ele levou, mais ou menos? Eu já tenho 18 anos a escrever. 18 anos. Felizmente, tenho 10 livros terminados. Certo. Infelizmente, esse é o primeiro livro que eu consegui publicar. Certo. Talvez já demore, porque eu tinha uma fé de que teria algum patrocínio. Já bati portas em vários lugares. Infelizmente, talvez eu tenha batido no momento errado. Não consegui ter apoio. Com o meu próprio esforço, graças a Deus, consegui reproduzir o livro. Fiz 100 exemplares pela primeira tiragem. Consegui esgotar. Essa é a segunda tiragem que estou a tentar expandir a todo o nível nacional. Ok. Essa obra terminei, penso que tenha sido em 2016. 2016. 2016. E só conseguiu? Consegui fazer a publicação em 2020, janeiro do ano passado. Certo. Consegui fazer a publicação. De lá até hoje, voltei a fazer a segunda tiragem. Ok. Onde tem feito a venda, a promoção, a venda do seu livro? E como é que os nossos telespectadores, para quem estiver interessado, podem ter acesso ao livro? Aproveitar ainda o tempo de antena e pedir ao caro telespectador, caso queira ter acesso ao livro, são 500 meticais. Infelizmente, eu fiz o livro a esforço próprio, não tive a ajuda de nenhuma editora. Eu faço entrega a domicílio, na cidade de Maputo, entrega a domicílio. São 500 meticais. Caso precise do livro, poderá entrar em contato, que é 845574011. Repito, 845574011. Agora, entrando em contato com o número, eu desloco geralmente para fazer as entregas dos livros. Dos livros. Por acaso, eu estou muito focado na pergunta sobre, para quem gosta de ler, mas teme assuntos obscuros. É recomendado? A rouba é recomendada. Afinal de contas, a pessoa vai conhecer a realidade da qual a gente tenta fugir. Porque em algum momento a gente coloca-se nas igrejas, a gente reza, fortifica a nossa fé na igreja para que protejamos-nos do mundo obscuro. Eu pergunto isso porque pode haver aqui, em algum momento, alguns trechos violentos. Eu acredito. Quando tratamos de feiticeiros, já sabemos que existe muita coisa ligada a, às vezes, por exemplo, um feiticeiro que come carne de humana. Claro. Então, tem aqui esse tipo de conteúdos e não seria chocante para quem... Eu, particularmente, fascino-me muito com esse tipo de temas. São temas que eu gosto. Eu me recordo que houve uma altura em que eu gostava de ler o livro na Bíblia, o livro do Apocalipse. Do Apocalipse. Simplesmente para poder perceber como é que funcionam as ações, como é que vai ser o fim do mundo e tudo mais. Então, mas tem quem não consegue ler o livro do Apocalipse. Consegue ler os outros livros da Bíblia, mas não consegue nem terminar. Claro. Esse é um ponto, talvez, a remarcar, porque vai depender, por exemplo, da vivacidade, da coragem das pessoas. A obra, de facto, tem alguma violência, mas é uma violência para sustentar. Sustentar. Mostrar como, de facto, as coisas são. Essa violência não é totalmente gratuita. Certo. É uma violência existencial. Então, as pessoas que buscam compreender esse espaço, querem entender como funciona, há um dever como é que as coisas, de facto, funcionam. Ok. A obra, o título da obra já revela, a ceia dos feiticeiros. A ceia dos feiticeiros. Talvez, se fosse dos anjos, aí esperávamos alguma coisa mais amena. Exatamente. É de um mundo obscuro. Exatamente. De antemão já é violento. Não nos traz boas coisas. Então, é violento. É violento. Está aí. Recomendo-se, sim, para quem gosta de ler e gosta de assuntos, quem tem medo, para quem não tem medo, recomenda-se que vá atrás. Temos aqui mais um tema que diz o aprendiz do feiticeiro. Será que, durante as pesquisas, pode perceber se é voluntário ou não o ingresso ao mundo obscuro? Até a aprendizagem que eu apanhei na minha pesquisa, o ingresso a esse mundo tem estas duas vertentes, voluntárias e não voluntárias. Voluntárias, quando alguém procura algumas pessoas capazes de drenar esse poder, diria de plantar, inclusive, esse poder. Eu dei um exemplo de pessoas que acabam causando malícias aos colegas. Esses, geralmente, procuram esse poder da feiticearia. Tanto que há aqueles que herdaram esse poder. Herderam esse poder. Se prestar uma atenção mesmo na questão religiosa, alguns abdicam da prática da feiticearia, entregam-se à questão do cristianismo ou em qualquer religião. E outros optam em desenvolver essa prática. Então, até onde eu sei, essa prática está em duas facetas, voluntárias como não voluntárias. E boa parte das pessoas entram por vontade própria, por perceber? Não sei. Não sei. Não tive essa ousadia de procurar tanto e comparar. Creio que esse mundo existe, está repartido dessas duas maneiras. E, dependendo de como as pessoas vão, eles ingressam. Agora, onde é que é com muito número, eu não faço ideia. Dizia, na sua opinião pessoal, dizia que até as pessoas que, por exemplo, violam as crianças, fazem mal ao próximo, pessoas que lixam alguém ao desconfiar, são feiticeiras. Não só a opinião pessoal, qualquer pessoa pode ser feiticeira. Todo mundo pode ser feiticeira. Ok. Primeiro, pode ser feiticeira praticando esse poder obscuro. Pode ser feiticeira maltratando fisicamente à luz do dia. Certo. Matando, desviando aquilo que devia ser para ser as pessoas. Isso também eu chamaria de prática de feiticearia. Certo. Daria um exemplo, espero que eu não esteja a cometer algum ultrase. Nós temos a nossa própria polícia que esperamos que esteja para protegermos. No entanto, se desviam das suas tarefas, vão destruindo as pessoas, eles estão a fugir. Estariam a praticar, para mim, uma feiticearia. Estariam a falar, por exemplo, de médicos, enfermeiros, que ao invés de ajudar o povo doente, desvia os medicamentos, meia volta, vendem o mesmo para o doente. Estariam eles também a praticar alguma feiticearia. Sem deixar de lado aos violadores, aos assaltantes que na calada da noite, invadem as casas, matam, violam sexualmente na presença dos pais, dos filhos. Quebrando o tabu, o grande privilégio que os nossos pais sempre tentaram, buscaram, separar a sua própria nudez aos filhos. Mas esses, quando chegam, violam, expõem essa nudez aos filhos. Uma prática extremamente errada, que eu também chamaria de feiticearia. Então, a feiticearia não é somente aquela que se fala praticada na calada da noite, ou de uma forma invisível, porque não é qualquer um que pode, inclusive, ver essas realizações. Tanto que mesmo esses que fazem, para que acabei de explicar, são também feiticeiros. É, pode servir, as suas palavras podem servir naturalmente de um apelo para quem tem esse tipo de ato e não pensa nem olha para a possibilidade de estar a agir dessa forma e estar a ser um feiticeiro. Obviamente. Obviamente.